Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma gameplay de LoL. E no vídeo de hoje, pessoal, gameplay ranqueado aqui pra vocês de Mastery na Jungle contra um Ramos, moleque. Ô, senhor amado, mano! Hoje é dia de sofrimento aqui pra mim, velho. Ramuseira do outro lado, um dos campeões mais fortes, se não o campeão mais forte das origens Tanks, né, mano? Do League of Legends contra Mastery. E, então, mano, pro vídeo de hoje, a primeira mudança que vocês podem ver que eu fiz foi na questão da runa. Eu deveria ter vindo de Conqueror, mas eu não consegui pegar por causa do tempo. Eu lembrei rapidão disso no final. E, sem querer, eu cliquei aqui na runa errada. Então, hoje eu não tô jogando de Conqueror, que seria o agradável, vamos dizer assim. Porém, pessoal, eu tô jogando aqui com uma runa que vai ser melhor do que o pressionataque pra ele. O que pode ser bem interessante. Porém, meus queridos, infelizmente com a atualização, não. Com a situação atual do League of Legends, caras. Eu simplesmente tô perdido nesse jogo aqui. Esse aqui é um jogo, cara, que é muito favorável de dar muita merda pra mim. Porque, simplesmente, o time inimigo tem Taylon, tem Ramos, tem LB, tem Cassiopeia, tem Timo. São cinco campeões absurdamente favoráveis pra você pegar e jogar contra a Mastery. Nenhum deles tem nenhum tipo de desvantagem em relação ao meu campeão. O único campeão que seria, entre aspas, desvantajoso seria a questão da Cassiopeia, por ter uma mobilidade muito lerda. Porém, ela ainda estuna, ela dá muito dano. Então, enfim. Cara, o vídeo de hoje vai ser bem intenso, vai ser uma partida realmente muito complicada. E, caras, a única coisa que eu peço pra vocês é o likezão de vocês, beleza, mano? Por favor, se você curte aqui os vídeos que eu tô trazendo pra vocês, não se esqueçam do like. E, mano, vamos tentar ganhar esse jogo aqui, jogando contra um fodendo Ramos, contra um Timo, contra um Taylon, uma LB, nossa senhora, cara. Isso aqui não vai dar jogo, não, rapaziada. Sinceramente, isso aqui não vai dar jogo, não, cara. Porém, por outro lado, né, cara, a gente tem ali um Suen, temos uma Ari, temos um Garen, um Hong Kong Support, né, cara, que é naquele pique, meu parceiro. Naquele pique tenso, saca? Mas, enfim, mano, de qualquer forma, tamo aí pra mais um vídeo. Espero que vocês curtam a gameplay e é nóis, meus queridos. É nóis, é nóis, é nóis, mano. Rapaz do céu, vou ficar rodeando esse bagulho aqui. Mentira, eu vou só descer aqui rapidão, cara. Ok, de buenas, mano. De buenas, de buenas. Espero que vocês curtam o videozão, cara. Rapaz do céu, eu tô... Moleque, vocês não estão entendendo, cara. Essas mudanças aí que a Riot tá fazendo no meta, velho, na moral, cara, tá destruindo o jogo de Mastery, cara, tá destruindo o jogo de um monte de campeão, cara. Principalmente o impacto tá sendo na Jungle, porque não existe mais ADC no League of Legends, é simplesmente isso. Não existe mais mid laner que joga aí com um específico campeão, tem muito tanque aparecendo no mid. Cara, é só a Disneylândia, tá ligado? É simplesmente Disneylândia, é só a desgraça acontecendo. Então, manos, tamo aí pra tentar mais um dia passar aí nessa sofrência que é jogar nesse patch atual, moleque. Mas, enfim, só vamos, cara. O desafio está dado, Mastery versus Ramos. E é isso, meu galo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Minha área tá colocando muita pressão no mid, ok. Meu galo tá colocando pressão no top. Beleza, mano, interessante. Provavelmente esse aronguejo vai ficar free pra mim. Pelo menos, claro, é o que eu espero. Porque, querendo ou não, o mid já tá um pouco pressionado. O mid deles, óbvio. E o top agora deu uma recuada. Por quê, meu querido? Por quê, meu queridinho? Beleza, detalhe que ele guardou aqui dentro, hein, galera? Interessante. Bom, cara. Eu não vou tentar a sorte nesse começo de jogo contra esse Ramos. Se bem que o meu early game é melhor do que o dele. Então, se tem algum momento que eu quero tirar x1, vai ser agora. Porém, meus amigos, eu ainda não tenho nada buildado. Enfrentar o cara dentro da jungle dele pode ser morte pra mim. Porque, querendo ou não, tanto o Talon como a LB, eles passam paredes. Então, eles têm uma mobilidade muito maior do que a minha Ary e o meu Garen. Que, de momento, né, cara? A Ary não tem ultimate e tal. Não vai conseguir acompanhar. Muito menos o Garen, então. Que nem sequer passa parede, né, velho? Então, vai ser daquele jeito, clã. Daquele jeito. Mas, ok. A vida aqui segue. Não precisei usar nenhuma poção ainda. Vou pegar meu nível 3. Já pego aquele Wzão. Ah, uma coisa que eu esqueci de fazer, rapidão, é isso aqui, cara. Isso aqui eu tô fazendo em todo santo jogo. Isso aqui tá me ajudando muito na questão, né, mano, de não acabar com o meu emocional. Logo no começo do jogo. Então, vamos continuar seguindo a tática aí. Vamos botar geral. E simplesmente vamos jogar nosso joguinho, mano. Eita, caramba. Cliquei sem querer no... Lá no top, mano. Disney. Ok, nosso Garenzinho tem uma... Nosso Garen tem uma vantagem na trocação curta, mano. Interessante. Trocação curta é o favorável do... Do Talon, mano. E o nosso Garen tá ganhando. Perfeito. Mais do que isso, eu não posso querer do moleque também, velho. Legal que o meu MS deu uma subida aqui do nada. Mas, pelo que parece, já tá tudo ok de novo. Beleza, 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 mano. Inclusive, se vier um Rammus aqui do nada, fi, eu já vou ficar por aqui, porque ele não tem visão nenhuma de mim. Ok, velho, perfeito. 1k de gold. Vou ter que fazer aqui, obrigatoriamente, o sabre. Não tem como jogar contra o Rammus sem usar o sabre de batalha. Então, é isso, meu amigo. Inclusive, eu vou fazer isso aqui, mano. Já que eu não usei nenhuma, eu vou comprar mais uma dessas adagas aqui, velho. 14 de ouro dá pra esperar. Então, isso aí, moleque. A perfeição não pode ser alcançada. Suave, leque. Suave, suave. O complicado desse metagame atual, pessoal, é que, tipo assim, né, pelo menos pro meu Mastery, pra muitos, né, que fazem o Mastery of Tank, até que vai mais de boa. Mas, pro estilo de jogador, né, que, no caso, pros players que tem o meu estilo de jogo, que é o Mastery Assassino, puro dano. Cara, tá muito tenso jogar, porque geralmente você se baseia em ficar forte em cima dos midlaners, e em cima dos adcarries. E no meta atual, cara, não tem mais adc, moleque. É foda isso. Mas, ok. Ok, 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 mano. Eu vou tentar dar uma chegada ali, pessoal. Não, cara. Por que você tá trocando com dois, leque? Ok. Beleza. Cancelei o bagulho do moleque. Suave, cara. Tá um pouquinho morto, hein, filho? Beleza, eu vou garantir essas duas kills, mano. É um pouco desumilde da minha parte fazer isso contra o pobre do Garen. Porém, meu amiguinho, eu salvei o moleque, então, a última coisa que, né, eu vou... Querer aceitar é pegar, né, deixar uma killzinha pra ele. Porque, querendo ou não, eu tenho um Power Spike inicial melhor do que o dele. Então, meu querido, uma kill pra mim vai valer muito mais do que uma kill pra ele nesse momento. Isso, claro, se eu conseguir encaixar uma early phase OP no jogo, beleza? Eu quero muito fazer esse aronguejo que tá prestes a nascer, velho. Só aqui, meu querido, se chegar um Rammus rolando ali, filho, eu simplesmente vou aceitar. Isso aí foi erro de posicionamento. Assim que eu sair do top, eu deveria ter ido direto ali nesse aronguejo. Então, como eu não fui, simplesmente eu vou ter que deixar ele vivaço de momento. Interessante, mano. O bot dos caras são dois campeões que não tem escape. Como eu tô com a runa de ataque speed, galera, eu acho que é interessante falar isso também. É auto-maximizando o estilo Ju, beleza? Pra gente procurar um pouco mais o dano verdadeiro ali, o dano real em cima do inimigo lá, mano. E eu falto... Ah, tá, beleza. Falta pouco gold. Tava estranho que eu não consegui comprar meu item. Calculei o gold um pouquinho errado, mas... Ao mesmo tempo, tudo ok. Ok. Nossa, mano, o Marlon fez uma play god aqui, cara. Nice demais. Ok. Perfeito, mano. A Arisia deu um roaming. Bacana. Já consegui fechar meu item da jungle. Isso responde também a vocês o porquê, diabos, eu peguei aqui o do top. Eu tenho que fazer esse item o mais rápido possível. E é isso, meu amigo. É isso, é isso, é isso. Agora eu chego aqui, seguro um pouco a role do mid. E é nóis, cara. Hum, eu vou perder aquele minion, Fills. Ok, de resto, a gente vai conseguir pegar tudo. A Lani vai ficar frisadona aqui pro coleguinha. Rammus tá lá no topo, já apareceu. Como eu falei, né, ele ia vir direto pra esse aronguejo. E foi isso que provavelmente ele fez, então... Sem novidades até o momento, cara. Vou deixar a Wave aqui frisada pro colega. E eu vou tentar vir nesse aronguejo pra confirmar o que eu já tenho suspeita. Vamos ver. Exato, mano, ele já fez. Beleza, mano. Opa, deixou uma pinkzinha aqui. Aproveitar e fazer a boa. Não posso invadir o Rammus de momento, porque tem um Rammus meado... Um Rammus. Tem o top e o mid dos caras meados. Então eles podem estar, por exemplo, aqui dentro. Ok, não estão. Perfeito, velho. Já vamos pingar isso aqui. Se a Ary quiser ela que venha. Ok, ela não tá dando nem sinal de vir, cara. Ok, ela não tá querendo não. Beleza. Ok, ele tá morto, inclusive. Rapaz, aí tu me complica, hein, meu querido. Levou um gank full, nada a ver. Uma coisa que eu tô percebendo muito nesse metagame atual é que os caras simplesmente não tão mais comprando a porra das pinks, mano. Nem pink, nem ward, nem nada. Simplesmente os caras tão ignorando isso, mano. E isso é muito ruim, velho. Muito, muito ruim. Eu gostaria muito de matar essa LB, mas duvido muito eu conseguir, cara. Então, eu vou tentar encaixar aqui um counterzão, filho. Eu vou tentar ser malandro, cara. Deixar uma dizinha aqui em cima. Tranquilo. Beleza, meu querido. Beleza, beleza. Hum, o Cassiopeia tá 6, velho. O Kong tá 5, mano. Poxa vida, meu querido. Por quê, cara? Ok. O que o Zeno foi pra mim, mas meck, mano. Deixa eu conseguir chegar, hein, clã. Nice, velho. Ok, nem tão nice assim, né, velho. Vixe, Maria. Ok, o cara acabou simplesmente voltando depois. Nossa área, 100% Disney, farmando mid. Não chegou pro gank. Aí, azedou. Lá no top, o coleguinha morreu de novo. 0 barra 2. Garenzão tacou, moleque. Meu amigo. Aí vai ser rajada, meu querido. Aí vai ser rajada. Ok. Ramos tá nível 7, eu tô nível 8. Interessante, mano. Uma vantagem muito pequena de nível. Porém, essa pequena vantagem, cara, pode ser crucial, velho. Então, vamos tentar aproveitar ao máximo. Vou tentar pegar isso aqui, cara. Tentar puxar isso aqui pra baixo. E é isso, velho. Eu tô com muito medo, cara, de startar esse dragon. Porque o mid dos caras meou e o bot dos caras tá aqui do lado e o meu bot não. Então, né, vamos jogar pelo safe. Não vamos começar nada errado aqui, porque isso pode me custar a vida, meu querido. Praticamente isso. Ok, o cara comprou uma pink. Inclusive, mano, eu vou... Vou ver se eu compro umas pinks nesse jogo, velho. Porque, cara, como eu falei, tem muita gente que não tá mais comprando pink, tá ligado? Então, tipo, principalmente os midlaners. Eu não tô vendo mais nenhum foco em midlaner comprar uma pink. Então... Em vez do cara comprar a pink dele pra ficar, né, tipo, safe, colocar a pinkzinha num lugar e, né, ficar feliz... Eu vou ter que comprar a pink pro cara e isso vai ser muito prejudicial. Porém, isso é necessário, meu querido. Então, whatever que seja. Ok, eu não vou poder comprar outra longsword, mano, porque eu vou ter que comprar a pink do moleque, mano. Olha que tristeza, cara. Beleza. E essa pink, velho, eu vou colocar lá no mid, simplesmente pro nosso midlaner poder ficar um pouco mais tranquilo. E não levar uns ganks completamente nada a ver com o mapa 100% escuro. Inclusive, eu falei do nosso midlaner, cara, e esse midlaner provavelmente colocou essa pink, mano. Não tenho certeza, mas acredito eu que sim, velho. Então, Mac Johnson. Eu vou ter que chegar nesse mid, velho. Ramos pegou nível 8, fez botinha de MR. Botinha de MR, nossa. Botinha de armadura, eu fiz bota de MR. E é isso, cara. Tensão total, velho. Ok, eu não vou conseguir chegar lá no bot, velho. Isso aí vai ser preju, cara. Dos grandes. Eu vou tentar esmightar isso aqui. E vamos avançar rápido, clã. Simples assim, mano. Tchu, tchu, tchu. Tchu. Caralho, moleque. Vou colocar uma pinkzinha. Ah, ele não parou. Filho da mãe. Eu não fiz isso, né? Ah, bom. Ok, se ele vier, ele morre. Beleza, mano. Isso no final deu muito bom, rapaziada. Eu podia jurar que ele ia vir em mim. Por isso que eu usei esse W todo torto aí, cara. Nossa, eles deram um W. Eles deram um B ali do lado, mano. Ok, first time então vai ser nossa. Provavelmente nesse bot aí. Bacana, pessoal. Consegui fazer uma playzinha de respeito ali, mano. Como é que zera? Pô, velho. Esse time não vai deixar a gente levar a torre, cara. Pô, que saco, velho. Mas ok, a torre tá praticamente garantida, velho. Isso que é o bom. Consegui colocar minha pink aqui pro mid laner, como eu queria. Só que o ruim é que agora o Tailor não sabe que a pink tá ali, né, velho? Isso foi um pouco mal pensado da minha parte. Porém, ok, velho. Amanhã não é mais uma preocupação sua. Sabe as palavras, meu querido. Sabe as palavras. Ok, meu top não conseguiu levar a torre. A torre do mid, mano. Tá suave a nossa torre do bot. É do top que tá, né, daquele jeito, cara. É a fucking torrezinha do top, mano. Ok. E eu não curto muito, cara, fazer esse Mastery no metagame que eu tenho que fazer aqui, velho. Que é o Mastery of Tank. Eu odeio o Mastery of Tank. Não que eu odeie, né, tipo, oh, meu Deus do céu, eu não gosto de fazer. Não gosto muito, não curto, não sou muito fã. Só que eu faço, tá ligado? Tipo, eu sei jogar com esse Mastery, porém, não é o que me agrada. É isso que eu quis dizer, beleza? Só pra explicar direitinho. Porque muita gente me chama de bipolar. E, de certa forma, eu sou um pouco bipolar no que eu falo, né? Então, eu tô tentando me autocorrigir antes que vocês façam isso, mano. Ok. Ok, ok. Os caras guardaram tudo, pá, naquele pique padrão. Beleza, mano. Interessante. Eu vou dar um B por aqui, mano. Opa. Ah, eles vão me dar um dive aqui mesmo, pô, sério? Tô muito afim de aceitar esse dive não, cara. Falar pra vocês, mano. Ok. Já vou avisar aqui pro cara, hein, mano. Que a gente vai ter que segurar os caras, velho. Ah, mas nosso bot não conseguiu. Nossa, velho. Ok, a gente vai ganhar tempo aqui, pessoal. A gente não vai deixar essa Fence Tower de graça, não, velho. É praticamente isso, meu querido. Beleza. Nada de torre, meus queridos. Sai daqui, capeta. Ah, velho, ok. Acho que eu paguei a conta, mano. Hum, se não fosse esse itemzinho dela, cara. Eu acho que eu conseguiria matar ela também, velho. Mas beleza. No final, a nossa área foi pro bote, cara. O meu bote meteu um 2 versus 1. Infelizmente, perderam, cara. E aí, né, a gente não conseguiu aguentar tempo suficiente. Tentamos segurar a torre no top. Não deu certo, morremos. E o nosso bot não conseguiu fazer nada. Nem com 3 lá versus 2, mano. Caralho, velho. Que Disney, mano. Mas ok, acontece. Acontece, 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 mano. Ok. Opa, no final acho que rendeu algo positivo lá sim, hein, galera. Sinceramente, velho. Cara, por que não tem uma área rotacionando pra esse top, brother? Por quê, meu querido? Você tá tão afim de perder uma T2 de graça, cara? Tipo, sério mesmo? Ok. O cara meteu o pé, padrão. Pique Talon de C, né, cara? Detalhe que os moleques estão guardando a minha jungle inteira, leque. Olha que desgraça, velho. Essa wardzinha aqui que me, né, me pegou no pulo, velho. Rammus apareceu no bot. Deram um dive lá embaixo também. Ok, mano. Beleza. Garantir aqui o bagulhinho pra gente, mano. Interessante. Nosso mid vai, acho que, levar essa torre finalmente? Não sei. Ok. E o Talon deu uma miada. Onde é que você tá, meu querido? Ele deve ter muito bem pulado as paredezinhas, então... Sei lá, velho. Ele pode estar em qualquer canto. Ok. Exatamente. Ele já tava lá em cima já, cara. Beleza. Olha ali onde é que o Rammus tá, mano. Safadão, rapaz. Vamos levar a torre no top ali. Provavelmente não vai ter contestação, né? O senhor Tatu Bola tá lá embaixo, velho. Então, a gente vai praticamente aproveitar. E ele já vai ser espertinho e vai ruxar direto na madura de espinhos, né, cara? Olha que bicho filho da mãe, moleque. Ok. Nossa, mano. Teve mais gente lá embaixo, velho. De novo. Holy, cara. What a game, meu mano. Que isso, velho. O senhor não conseguiu puxar a tempo, velho. Vocês viram isso, cara? Que ridículo. Beleza. Tô chegando, meu querido. Vamos defender essa torre, cara. Agora eu não sei se a Cassiopeia tem ult, mas beleza. Eu chego, moleque. Ok. Limpei dois. Esse moleque eu pego na corrida, hein, brother. Esse moleque eu pego na corrida, cara. Eu não acredito que ele vai ter ult. Então, eu já considero ele morto, mano. Simples assim. Ok. Vamos levar essa torre aqui também. Chamando X, moleque. 2.57 de ataque speed, mano. Nice, pessoal. Muito bom. Rammus fez uma calma muito estranha. Ele não rotacionou o objetivo do dragão, cara. Então, a gente já vai aproveitar e vamos fazer isso aqui, velho. Deu mole, meu querido. Estamos fazendo. É assim que funciona. Ok. Meu garante está colocando ali pressão em cima do Taylon. Muito bom. Minha área é a famosa âncora. Não sai do mid por nada. Ok, velho. Vamos continuar, velho. Vamos continuar assim que está tudo bom. A gente ganhou uma boa vantagem em questão de torres. Isso é muito importante. Então, querendo ou não, cara. Isso me ajuda muito. Ah! Nossa Senhora, cara. Inclusive, eu... Nossa, Marlon. Na boa. Se você estiver vendo esse vídeo, cara. Se parabenize. Porque se não fosse você, cara, fazendo isso aqui, eu ia me esquecer que eu estava duro com você. Mas, enfim, rapaziada. O Marlon também tem canal no YouTube. Eu acho que eu esqueci de falar sobre isso com vocês no começo do vídeo. Eu sei que para quem me assiste todo dia está cansado de saber. Porém, pessoal. Sempre tem gente nova no canal se inscrevendo e conhecendo. Então, estou fazendo duro aqui com o Marlon, tá bom, mano? Eu não posso considerar ele um main yukong, mas ele joga muito com esse campeão. E, rapaziada. A gente está fazendo duzinho hoje. Beleza, mano? O canal do Marlon vai estar na descrição para vocês. Já tem 30 fucking mil seguidores. Então, é isso, meu querido. Só evolução, moleque. Ok, mano. Será que ele vai querer isso agora? A gente vai descobrir isso já, já. Mas, não quer. Como ele está mutado, provavelmente essa paradinha foi para digitar não. Então, Mac Johnson, velho. Mac do Mac. Olha só. Ele bem indo para o bot. Bacana. Voltou para o mid. Vamos saber, cara. Eu vou tentar rotacionar alguns objetivos aqui para o jogo, galera. Sinceramente, velho. Eu não estou confiando. Isso aqui vai dar bom no geral. O time dos caras tem uma boa vantagem em relação a gente, velho. Então, cara. Vamos rotacionar pelo safe, entendeu? E vamos tentar garantir esse jogo assim, velho. Ok. Fiz o objetivo. Ok, ok, ok. Não. Estou morto, eu acho, galera. Não. Estou morto, não. Ok. Caraca. Eu tenho que me manter vivo, moleque. A gente perdeu essa teamfight, rapaziada. Rude, velho. Mas, ok. Deixa eu rapidão esmaitar. Calma aí, mano. Eu vou mostrar aqui o ping para o meu time. Porque eu vou voltar aqui sagaz, moleque. Vamos embora. Cara, olha que ranqueada difícil e que ranqueada estranha, velho. Na moral, pelo menos eu consegui garantir ali o arauto para a gente. Eu vou finalizar minha guinzo logo, logo, mano. E aí, meu chapa. Eu acho que eu vou tentar ruxar um macau de barão, mano. Quanto mais cedo a gente fizer esse barão, melhor vai ser. Porque como a gente tem desvantagem em relação à comp, desvantagem vírgula. Eu tenho desvantagem contra a comp deles. O quão mais rápido, né, esse jogo acabar, visando que eu estou forte, melhor vai ser para o time. Entendeu? Praticamente é isso, meus manos. E por favor, Sr. Swain, me deixe fazer esse campo. Só preciso dele para finalizar meu itemzinho, cara. Beleza, velho. Beleza, beleza, beleza. Nossa, o legal é que quando eu falei isso, o campo de cima aqui não estava vivo. Porém, ele já nasceu. Interessante, cara. Interessante. Nossa, a Ari já faleceu. É para o suposto suporte dos caras. Que de suporte não tem nada. Não tem nem coisa de ward. Mano, eu falo para vocês, mano. Esse meta, filho, está quebrando, mano. Não tem mais suporte, não tem mais top, não tem mais nada, fi. Simples assim, cara. Não tem mais nada, meu querido. Um aliado foi eliminado. Ok, né? Deixa eu ver. Vou mostrar mais isso aqui para o Marlon. Poxa vida, mano. Eu preciso ir lá para aquele bot, cara. O fora é que eu não tenho QSS, mano. Então, eu vou morrer, tipo, muito se eu for solo aqui, cara. Tipo, 100%. Meu Deus do céu. Ok, mano. Isso aqui foi muito bom para a gente, moleque. Olha a vida que esse Talon saiu, cara. Olha a vida, rapaziada. Ele está aqui, Ari. Joga uma skill, seu filho da puta. Porra, mano. Ok, velho. Isso aqui ainda deu muito bom no finalzinho, cara. Moleque, eu tive um delay, cara. Porque o cara apareceu aqui, mano. Caralho, olha essa Ari, filho. Meu querido. Ok. Eu não vi, galera, o Ramos na hora. Tipo, eu vi ele, só que eu pensei que por um minuto, eu pensei que ele era o meu... Do meu time, moleque. Aí eu nem ataquei ele. Ele veio, voltou, veio de novo. Aí eu fui perceber que ele era inimigo, mano. Nossa senhora, velho. Deu um olhe muito grande. Porém, eu solo matei os caras. Por quê, meu querido? Por quê, né? Primeiro, é um Ramos. Segundo, tinha o Timo. Vocês sabem muito bem o que Timo faz. Aquela cegueirinha, filha da mãe. E terceiro, cara. Tinha uma Cassiopeia, mano. Então, além do Timo e do... Além dos três campeões me dando dano, né? Porque, querendo ou não, eu batendo no Ramos, eu levo dano. A Cassiopeia e o Timo me dão dano dot, que é o dano por segundo, né? Do veneno. Então, meu querido. Eu tô simplesmente perdido, cara. Eu tenho esse arauto aqui. Mas eu não vou conseguir usar ele, né? Tipo, pra nada. Infelizmente. E eu acho, cara, que, sinceramente, nesse jogo aqui, velho, tentando rushar um objetivo é a melhor coisa. Olha aqui o monstro, velho. Pô, meu querido. Eu vou... Puta que pariu, hein, velho. Eu vou invocar ele aqui no mid, mano. Na moral, esse Timo aqui com 100% de certeza vai recuar. Padrão Timo de ser. Beleza. Se pá que os caras não têm visão. Opa. Ok, né? Foi só eu falar. Praticamente é isso. Dragãozinho nascendo em 12. Beleza. Já marquei ali pro meu time ficar esperto, que é isso que eu quero. Ok. O Ramos fez a armadura de espinhos. Não dá pra eu focar ele, velho. Isso aí vai ser trabalho da Ari, pessoal. Isso vai ser trabalho da Ari a partir de agora. Ok. Aqui vai rolar uma luta federal. Se o meu time tiver o mínimo de conhecimento, eles não vão lutar. Afinal, tem dragão. Então, é só a gente fazer isso aqui em Tamek. Não tem como a gente lutar mais, mano. A Ari é a única campeã. É tipo, única entre aspas. Porque tem o Ramos com a ultimate. Porra, mas aí o Swain se matou, velho. Na humildade. Ok. A gente não pode forçar uma luta, velho. Beleza, beleza. Se pá que tem uma wardzinha por aqui, velho. Sei lá. Estranho isso aí, velho. Ok. Marlon tentou o engajamento. Não deu muito certo. Beleza. O foda é que a gente é muito pendente, velho. Dessa Ari, mano. Porque a Ari vai ter que fazer a play, mano. Que vai simplesmente fazer o Ramos sumir. Porque senão, o moleque vai simplesmente vir em mim e pronto. Tô morto. Saca? Esse é o problema. Quer dizer, esse é um dos problemas. Sacou? Então, tem muita mais coisa aí pra gente se preocupar nesse game. Mas, enfim. O principal seria isso, velho. Ok, né? Vou nem falar nada. Vocês viram o que o cara fez comigo, né, mano? Imagina agora um Ramos me prendendo. Imagina um Timo, né? Usando aquele bagulho lá pra mim não ter o... Não ter o coisa. Beleza. Ó, vai... Puta que pariu. Meu querido. Meu querido. Aí a luta tá complicada. Ok, fiz a QSS. Agora a primeira coisa que eu vou ter que fazer é lembrar que eu tenho ela. Não é mesmo? E depois, mano, na sequência que eu vou fazer um semblante, velho. O dano do... Cara, o foda é isso, mano. Eu tenho que buildar resistência mágica. Eu tenho que buildar armadura. Eu tenho que buildar vida. Eu tenho que fazer tudo nesse jogo, cara. Olha que zica. E o Swen se matou de novo, brother. Ok, consegui sumir com dois caras. Agora é a hora, meu querido. Agora é a hora dessa cal, velho. É agora ou nunca. Conseguimos a liberdade ali. Não, a liberdade, entre aspas. Conseguimos limpar dois caras, velho. Porra, mas aí eu lembrei de uma coisa. Temos um fodendo. Vamos do outro lado. Se esse cara não ajudar a gente aqui pro tanque, né? A gente não vai fazer nada de novo. Beleza, beleza. Fizemos a cal. Tranquilo. Beleza. Lá vem o cara. Não vai me dar dano. Ok, ele foi pro outro moleque, velho. Beleza, best. Beleza. E ele vai sair vivo porque ele é um fodendo o Talon, né? Meu Deus. Ah, esse champion, hein, Riot. Esse champion, meu querido. Ok. O pior de tudo, cara, é que eu vou ter que parar de fazer o meu item pra fazer isso aqui, velho. Mano, eu falo pra vocês, rapaziada. Sério, League of Legends não é mais LOL, cara. Tipo, mano, não é mais LOL. É sério. Porque, mano, vem a minha situação nesse jogo. Pra bater no Ramos, eu tenho que fazer sabre, rei e ginzo. É o mínimo pra mim dar um pouquinho de dano nele. Pra aguentar a LB, o Timo e a Cassiopeia, eu tenho que fazer semblante. Pra aguentar o Talon, eu preciso fazer no mínimo, sei lá, um Anjo Guardião. Se é que o Anjo ainda te dá armadura. Exato. Ou até mesmo fazer uma armadura de espinhos, algo assim. Beleza. E, mano, eu só tenho poucos slots, tá ligado? Tive que fazer MR por causa do early game gigante dos moleques. Então, velho, isso é simplesmente sem futuro, rapaziada. Você não sabe mais o que buildar. É simplesmente isso. Porque o item que você faz, tá ligado? Ele já proporciona, mano, um jogo totalmente diferente do que você espera, mano. Hum, ok. Ok, ok, ok. Perto que se eu for, eu vou só morrer, velho. Whatever. Não vou poder ir assim, não. Eu não tenho Anjo, não tenho nada. Opa. Opa, os moleques estão tudo ali, cara. Esse Ramos vai querer me pegar, obviamente. Beleza. Cara, o pior é isso, cara. É o que eu falo, velho. Eu não tenho o que fazer. Eu não tanco a LB, eu não tanco a Cassiopeia, eu não tanco o Talon. E o cara vai vir puto. Não, ele me perdeu de vista, provavelmente. O pior é isso, cara. A gente não pode ajudar o moleque, velho. Olha que complicado, galera. Olha que complicado. Tipo, eu não sei mais o que você builda pra Mastering nesse patch atual, velho. Porque cada jogo é um bagulho completamente diferente do outro. Se o metagame continuar assim, vocês podem ter certeza. Daqui a alguns dias, eu vou estar trazendo Mastering Full Tank pra vocês na rankeada. Vocês podem ter certeza disso aí. Porque, mano, tá muito estranho. Tipo, Full Tank, óbvio, né? Não aquele tanque escravão, mas aquele tanque que dá dano. Pelo menos um rei, um sabre. E fazer, tipo, só tanque, velho. Literalmente só tanque, mano. Mas ok. Preciso de pouco gold, cara. 300, praticamente 400 de dinheiro. Beleza. O pior é que essa é a nossa melhor fase, galera. Nossa, se a Arya acertava isso, a LB tava morta. Mas, infelizmente, né? O cara errou. Ok. 17 segundos ali pro dragão tá nascendo. 200 de gold ali pro meu coisinha. Infelizmente, isso aí também errou. Meu Deus, a Arya errou de novo. Ah, cara. Porra, dona Arya. Por favor, né, meu querido? O cara andou reto, meu parceiro. Que isso, meu jovem. Que isso, que isso, que isso, meu jovem. Ok. Amisar aqui rapidão. Tailon top. Beleza, pegou o cara. Ok. Beleza, pessoal. Deu certo. Não me pergunte como. Você pula a parede, mas eu pulo também, seu otário. Porra, pelo amor de Deus, seu Manteilon. Sai da minha frente, caralho. Moleque é bandido, mas eu também sou, mano. Porra, o cara pula a muro, eu também pulo. É assim que funciona, cara. Sem caô, rapaziada. Mas, enfim, cara. Respondendo perguntas que vocês estão me falando, né? Tipo, me fazendo. Eu nem falei que isso era uma pergunta. Eu simplesmente estou respondendo. Cara, LOL não é mais LOL, rapaziada. É simples. Não é mais LOL, tá ligado? Não tem mais o que fazer, mano. Tira esse Ramos. Para mim, Ari. Eu tento limpar depois. Ok. Estou de anjo. Beleza. Inclusive, eu vou dar um full muteal, cara. Porque eu acho que o meu time não vai dar rage nesse jogo. No comecinho eu mutei, né? Porque é sempre a mesma coisa. Se qualquer coisinha que dá rage, mano, no começo, eu já, tá ligado? Só muto e já era. Agora eu vou tentar arriscar, jogar com esse chat sem mutar. E vamos ver no que vai dar. Mano, eu estou de anjo. Eu estou de QSS. Eu estou de espada do rei. Tem o Ginzo, né, traduzindo. Eu consigo, né, fazer uma festinha da hora, vamos dizer assim, no Ramos. Dá para a gente eliminar o cara muito, muito rápido se eu estacar a Ginzo e ainda mais a Runa. Provavelmente eu vou para a média dos 3.0 de ataque speed. Então, cara, interessante, vai. No mínimo, interessante. Mas, beleza. Pô, cara, pior que eu não quero entrar aqui dentro solo. Porque, né, eu posso simplesmente jogar o meu anjo fora. Beleza. O jungle dos caras resolveu, né, adotar uma call diferenciada, no mínimo. Resolveu matar o top laner, cara. Eu acho que eu vou me aproveitar disso e vou tentar pegar esse dragon. Na boa. O fora é que eu não sei quantos caras que vão estar aqui. Eu sei onde é que não tem dois. Olha só, a LB passou. Beleza, passou fome, meu querido. Já estou aqui, leque. Já estou aqui, meu querido. Foras. Ó, aqui a gente ruxa rapidão isso aqui, sem mistério. Como eu falei pra vocês antes, cara, o que o jungle inimigo não faz, eu faço. É só isso. Se o cara está errando, eu estou acertando. E se eu estou errando, ele está acertando. Entendeu? Então é um bate-bola, cara, daqueles, velho. Mas, beleza. Nosso swing, infelizmente, está morto. Triste. Mas, beleza. Estou de anjo. Nosso garante saiu vivo. Não sei como. Não prestei atenção também na play. Nosso bot está 100% recuadaço ali, velho. Se tivesse avançado, a gente levava a torre. Porém, infelizmente, não deu, cara. Ok. O cara ainda tem ajuda mais. What the fuck, cara? Eu falei pra vocês ainda, cara. Esses moleques não vão te ultar, cara. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Pô, cara, se esse moleque vem assim solo, ele morre. Ele recuou justamente por causa disso. Ele não tem condição de bater todo mundo junto. Beleza. Ele quer que eu deixe isso aqui, velho. Ok. Hum, ele vai precisar de mais gold, inclusive. Sai daqui, dona Ari. Isso aqui é do meu Kong, meu amigo. Isso aqui é do meu amiguinho, velho. Sai. Ok, vou pedir ajuda aqui pro Marlon, que ele vai precisar de mais gold. Eu tô ligado. Ok. Beleza. Nossa, a Ari já se matou de novo. Pô, e o Marlon não tá vindo aqui não, cara. Beleza. Provavelmente ele conseguiu o gold dele, então. Ok, velho. Mano, é muito rápido. Que porra. É, leque. Senhor Ramos, né, cara? Ok. Agora se pá, os caras vão, né, fazer aquele barãozinho, mano. Cass bot. Opa. Olha só. Nossa, beleza. Beleza que explodiram isso, velho. Caralho, leque. Ok. Nossa, o moleque foi pro outro lado, cara. A última coisa que eu pensei é que ele iria pra lá. Mas ok, né? O Ramos. Tá lá no bote. Se fudeu o totoso. Esse time tá dead. Obviamente. Beleza, velho. A gente conseguiu mais um barão se pá, hein, clã? Só vamos, moleque. Junta aí, galera. Por favor. Ô, meu querido. O que você tá fazendo, velho? Não sei. Por favor, Sr. Swain. Sobe aí, meu parceiro. Cadê a dona Ari, velho? Rapaziada tá na Disney, velho. Na moral. Vai, Pateta. Vai, Pateta. Vai, Pateta. Beleza, mano. Muito bom. O fora é que agora eu tô sem smite. Eu acho que o Pateta fui eu, pessoal. Ok. Nossa, acho que eu trollei muito, clã. Na moral. Eu não podia ter smitado esse Ramos. Se pá, que eles vão roubar isso aí, velho. Ok. Não roubaram. Holy, velho. E eu falando pro Ramos. Vai, Pateta. Vai, Pateta. Eu smitei ele só pra mim poder dar dano verdadeiro nele. Né? Fora o meu E. E no final, se os caras roubavam isso, eu ia falar que o Pateta era eu, mano. Joguei muito mal na Play, galera. Não façam isso que eu fiz, não, velho. Mas ok. Muito bom, cara. 17 barra 3. Velho. Todo jogo é isso. Tá ligado? Tipo, olha a minha build, brother. É uma build completamente nada a ver. Eu nunca vi ninguém fazer simitarra, tá ligado? Com essa bota ou com uma espada do rei. Tipo, mano, é um bagulho que não tem base, velho. Não dá pra entender, pessoal. Simplesmente League of Legends não é mais LOL. Eu, sinceramente, tô completamente perdido em relação a building. Por isso que eu não tô nem fazendo SDY, que sairia pra vocês agora, no meio do ano. E que não vai sair, né? Por quê? Porque eu não sei o que você faz ou o que você não faz pro Mastery. Simplesmente não tenho o que tentar explicar, saca? Mas beleza, pessoal. O Monossary se matou de novo, velho. Sério, meu amigo. É, sério, meu querido. Na moral. Moralho, velho. Eu mereço isso, velho. Se eu colo no moleque, eu sumo com ele, velho. Ok. Eu tô escrevendo tudo errado aqui, mano. Preciso dela pro Rammus. E o pior é que se ela não matar o Rammus, ninguém mata. Eu mato o Rammus, pra falar a verdade. Só que, ele tá full armadura. Então eu vou demorar muito, velho. Muito mesmo. Ok. Nossa, só o time fazendo play, cara. Rapaz, o time dos moleque tá puto comigo, velho. Eu joguei muito mal aqui, cara. Eu não posso entrar, velho. Olha a merda que eu fiz, caras. Olha a merda. Na moral. Ok. Eu vou ter que sair simplesmente pra pegar a vida, cara. Nossa, eu joguei a play do meu time fora aqui, velho. Eu me posicionei tão mal, a ponto de não conseguir fazer nada na play. Olha que bosta. Ok. Eu vou direto pra lá, mano. Direto. O Kong me pingou, mano. Opa. Ô, meu parceirinho. Não tive o que fazer, leque. Se eu entrava, eu simplesmente gastava meu anjo à toa. Não tem por que eu entrar, tá ligado? Por isso que eu não participei, mano. Eu joguei mal antes, fiquei mal posicionado aqui. Os caras me fuderam. Então, simplesmente, meti o pé, cara. É o mais correto a se fazer nessas situações, velho. E o pior... É que a gente vai ter que fazer uma fight pra pegar isso aqui, velho. Puts, meu amigo. Ok, mano. Junta geral no drag. Ok. Esse pack vai ter um blusinho aqui pra Ari, velho. Vamos ver. Exatamente, mano. Legal. Falei junta geral na Ari. Ok. Sumi com o primeiro. Sumi com o segundo. Suave. Ok, velho. Essa é uma build, cara, que bate muito em Rammus, tá? Antes que vocês se perguntem. Por quê? Porque eu maximizei meu E e eu tô com uma runa, cara, que simplesmente me dá attack speed pra caramba. Tem smite, tem ultimate. Então, pra matar o Rammus, cara, não é difícil. O problema é eu não morrer, saca? É tipo, mais difícil eu matar o Rammus... É mais fácil, perdão. É mais fácil eu matar o Rammus do que eu não morrer, entendeu? Então, esse é o problema. Ok, o Galen tá com o Zezerut, tá? Beleza, ele não fez Flâmula. Até porque não tem, né, seu Rei? Vamos acordar. Beleza, mas a gente vai levar duas torres aqui, cara. Duas torres não, perdão. Dois inibidores. Beleza, mano. Beleza, beleza. Meu Deus do céu, seu Galen. Leva isso, meu querido. Ok. Perfeito, clã. Agora é só geral juntar bot e tentar finalizar esse joguinho da desgraça, velho. Ok, a gente não vai poder lutar, cara. Não, Sr. Marlon. Por favor, cara. Não vale a pena, meu querido. É cinco jogadores contra três se a gente for, mano. 5x3 não é favorável, meu mano. Não é. Beleza, velho. Beleza, beleza. Caralho, olha como eu escrevo, cara. Sério, presta atenção nesse chat aqui, velho. E tem nego que entende isso, velho. Como assim, velho? Tipo, porra, beleza, né, cara? Não é tão ruim a ponto de não dar pra entender. Mas caralho, velho. Eu não consigo escrever, mano. E é que eu tento não olhar pro teclado, tá ligado? Não que eu ainda precise, mas... Sei lá, eu tento escrever rápido demais e aí, né, acaba saindo tudo torto. Mas dá pra entender, então. É o que importa. Enquanto meu time não nasce por inteiro, né, falta de lugar, hein. Eu vou dar uma formadinha aqui. Rapidex, basicona. Tem um anjo, cara. Tira esse Ramos pra mim. Tô forte. Não, eu não vou nem falar que eu tô forte porque, pelo amor de Deus, né, cara. Meu time tá jogando comigo forte o jogo inteiro. Ok, manos. Nossa, Ari. Ok. Vamos ver. Ah, ele tá lá pra frente, mas ok. Não vou fazer isso, não. Eu vou acabar me jogando no meio do time dos caras. Aí vai ser doideira, cara. Ih, chega aí. Calma aí, moleque. Eu tenho meu head aqui pra pegar, Fion. Esse head aqui é rajada, brother. Ô, o que o Garen quer que eu faça, velho? Eu não entendi muito bem, não. Mas a gente vai descobrir isso já, já. Ah, ele quer que eu vou bot. Beleza. Bem pensado. Ok, a gente não pode forçar uma luta aqui. A gente só tem que distrair, cara. Eu não posso tirar essa ward. Pode ter todo mundo ali. Olha o que eu falei. É, meu querido. Exatamente. Complicado. E a Dona Ari tá fora. Tem o Swank que pode dar um dano nesse Ramos aí, velho. Mas, caralho, olha isso aqui, velho. Mas não vai ser tão fácil assim, não, cara. A gente só tem que ganhar tempo aqui, pessoal. Nosso top e nosso mid estão levando. Ganha tempo, mano. Ok, velho. Mid e top puxa. Bora. Caralho, olha eu escrevendo, moleque. Meu Deus do céu, velho. Que bagulho desgosto, velho. Desgostento, entre aspas, né, cara? Desgostento nem existe, mas, enfim. Nossa, eu não acredito que eu pisei nisso, velho. Beleza. A gente não pode lutar, velho. A Ari tá na famosa Disneylândia. Tá indo pro mid e não sei porquê. Ué, mas ela... Ué! Ah, meu Deus do céu. Ela pisou em cogumelo. Só pode. Ela tá 100% sem vida, cara. Ok. Porra, se tu vier pro X1, cara... Eu agradeço, meu querido. Na moral. Eu agradeço. Ok. A nossa Ari tá um pouquinho morta. Tá ganhando uma vidinha ali por causa da runa, se eu não me engano. Exato. Ela tá gastando bastante... Gastando não. Ganhando bastante vida. Perfeito. Mas a luta, sinceramente, velho... Eu acho que não é nossa, clã. Hum... Ok. Juntou 5 em mim, brother. É o que acontece, leque. Exato. Caraca, mano. Se esse Ramos não morre, pessoal, eu não consigo jogar. Eu tive um posicionamento muito, muito bom. Eu consegui acompanhar o Q. O Q não, né, cara. Eu consegui acompanhar com o Q a LB. Mas mesmo assim, né, cara. É um time inteiro contra mim. Então não tem como, velho. Eu tenho que parar de fazer esse tipo de jogada. Inclusive agora, né, que eu vou estar sem Anjo Gordião. Mas beleza. Aí o Ramos chega. Me dá o Ezinho. O Taylon simplesmente me dá o combo. A LB taca a corrente. Taca tudo que pode. A Cassiopeia lutou, inclusive. Mas não aparece aqui. Mas ela me ultou também. É, brother. Rajada, filho. Rajada, rajada. Ok. Tenho 3K de Gold. Eu levei muito dano dos APs. Obviamente. Eu acho que o item mais correto pra mim fazer nesse jogo aqui é isso, velho. Se bem que eu tô jogando contra uma Cassiopeia e contra um time. Então eu vou receber dano no Dot. Talvez isso aqui seja melhor. Vamos tentar, pessoal. Vamos tentar. Mais um Elixir. E é isso, velho. Ok, ok. Os caras falaram que eles estão indo pro barão. Mano, que joguinho tenso, velho. Que joguinho tenso. Mano, pra vocês terem uma noção, velho. A gente levou os dois inimidores deles. A gente pegou dois barão. Os caras levaram duas fucking toys em 44 minutos de jogo. E esse game não acaba, velho. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, Wright. Pelo amor de Deus, cara. Muda esse patch, velho. Eu não aguento mais, cara. Vamos fazer o quê? Mastery o filme. Segura, parceiro. The Grandiose. Ok. Cara, certeza que os moleque vão tramar uma pra gente, velho. Certeza, meu amigo. Ok. Olha só o que eu falei. Não era, né? Nada demais, mano. Esperar isso aí. Ok. Nossa, mas os caras pegaram ele. Putz. Opa. Ele não usou o bagulho dele em mim. Beleza. É, mas aí já perdemos a luta de novo se pá, galera. Ok. Sumi com o moleque. Vambora, clã. Vambora, clã. Cadê o clã, meu parceirinho? Cadê o clã, moleque? Ok. Agora a gente vai ter que levar os dois inimidores. Esqueci. Caramba, o que foi isso, cara? Meu, morri. Help, 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 help. Eu vou correr reto aqui, pessoal. Não morri, não. Graças ao bom Deus, cara. Esse item aqui é muito bom, velho. Ok. Pior que eu preciso do meu anjo, galera. Não dá pra mim jogar sem anjo nesse jogo. Mas ok. Que jogo chato. Mano, isso aqui é o filme da ranqueada, velho. Eu tô há 45 minutos jogando e eu só morri 4 vezes. Mano, isso não é normal, rapaziada. Isso não é normal, cara. A gente vai partir pra 50 minutos. Eu quero ver quem vai assistir esse filme aqui completo, hein, rapaziada. Na moral, eu quero ver quem, moleque. E, sinceramente, eu acho que a gente tem mais chances de perder isso aqui do que ganhar. E isso por quê, mano? Porque uma luta errada nossa acaba com tudo que a gente conhece como jogo. E uma luta certa nossa não dá potencial da gente levar o jogo. Por quê? Porque a gente só tem eu e a área de dano, tá ligado? Só eu, no caso, que realmente vou dar dano AD. A gente não consegue levar a base dos moleques, entendeu? Praticamente é isso, cara. É um jogo muito frustrante, velho. Ok. Beleza. Mais uma vez o cara tentando fazer ali as plays dele e tal. Ah, meu Deus do céu. Hum, fui pego. Olha a desgraça. Olha a desgraça, pessoal. Ok, mas eu joguei mal também. Eu vou confessar pra vocês, velho. Joguei muito mal nessa luta, velho. Ok, o time ignorou o time, infelizmente. Ok. Ih, caramba. Perdemos a luta, velho. Ok. Perdemos a luta, mas não a guerra, filha da puta. Segura, parceiro. Segura, moleque. Distrai, mano. Got it? Ganha tempo, filha da puta. Ganha tempo pra nós, mano. Ganha tempo, brother. Volta, moleque. Não dá nada você morrer, cara. Boa, porra. Isso aí, velho. Se ela conseguir... Meu, ela errou, velho. Ai, brother. Eu não boto fé. Ela ia ter levado o outro inibidor. Puta que pariu, dona Ari. Eu já te gravei errando um 7-8 Charm, meu querido. Me descravocei teu moleque ainda, cara. Ah, meu querido. Na moral, velho. O Garen deu a vida pro moleque levar dois inibidores e o cara me faz uma dessas, velho. Não, sério. A gente tá merecendo perder, cara. Na moral, velho. Não tá tendo como não, rapaziada. Não tá tendo como não, velho. Caramba, velho. Mano, que jogo, velho. Que fucking jogo doente, velho. Que jogo doente, velho. Ok, mano. É deles o game. Se não lutarmos certo. Cara, infelizmente agora o Barão e o Dragão é deles. Toda vantagem do jogo vai ser deles, né? Tipo, meu time tá morto muito tempo. Não tem nem o que eu fazer pra tentar impedir. E, mano, sinceramente, velho. Eu acho que nosso joguinho vai acabar por aqui, velho. Infelizmente. Mas vai dar 40... 40... 50 minutos de vídeo pra vocês, rapaziada. Doideira, velho. Doideira, doideira. Time dos caras, sem sombra de dúvidas, vai tentar rushar aquilo lá. Nosso top tá 100% recuado. Mas ok. E eu tô sem meu anjo ainda, cara. Mais uma vez, os caras tentaram fazer aquela trapzinha. Ok. Bot tá puxando. Espera, bot. Puxar. É só a gente esperar, mano. É só isso, cara. Eles não tem todo o tempo do mundo pra esperar aqui. Isso vai ser o nosso corte. Ok. O Garen parou o tanque deles. Beleza. Caralho, olha o filho da puta como vem. Foda-se, parceiro. Bora dar GG nesse jogo, cara. Eu não quero mais, velho. Vem a tempo, parceirinho. GG. Porra. O filme é nosso, caralho. Tomar no cu. Ganhamos, caralho. Ganhamos, porra. Eu nem acredito nisso, rapaziada. Ganhamos, moleque. Bora, time. É só dar GG, meus queridos. Vambora, moleque. Faltava agora todo mundo morrer pra Cassiopeia. Mas isso não é possível. Mano, que jogo sensacional, rapaziada. Que jogo sensacional. Mano, na moral, velho. Ranqueada de 50 minutos, né. Tipo, tudo bem. Deu 49 minutos. Mas enfim. Mano, ranqueada no diamante. Durar 50 minutos, brother. Cara, na moral, velho. Por favor. Deixa o seu like aí no vídeo. É só isso que eu peço pra vocês, rapaziada. Deixa o seu likezinho humilde. Moleque, eu acabei de produzir um filme pra vocês, cara. Sério. Se não tiver o like de vocês, cara. Porra. Aí acabou o Rei Produções. Entendeu? Praticamente é isso, velho. Mas enfim, cara. Eu não sei pra quem diabos eu vou dar minha honra nesse jogo. Eu dependi muito da Arya pra tirar o Ramos nas lutas. Eu dependi muito do Swain pra fazer isso também. Eu dependi do tanque do Garen pra jogar nessa última luta. E eu dependi do start do Kong pra fazer as plays. Então, todos, cara, foram ótimos, né. Tipo, em relação a mim. Os caras cumpriram cada um o seu papel muito bem feito. Apesar da Arya errar várias vezes o charme. Mano, eu vou dar minha honra realmente pro Marlon, cara. Porque, mano, ele foi o único cara que fez realmente uma build padrão. Ele fez um Wukong suporte com itens de suporte. Coisa que eu nunca vi na minha vida. O cara fez numa ranqueada. O cara é realmente um monstro de Wukong. Então, é praticamente isso, pessoal. Mano, que partida insana, velho. Sem sombra de dúvidas, a partida mais foda que eu já joguei esse ano é essa daqui. Dificilmente eu vou encontrar outra partida pesada como essa. Porém, cara, mano, convenhamos, velho. Uma partida, tá ligado? Tipo, Mastery versus Ramos, Taylon, Timo, Cassiopeia e LB, mano. Na moral, é rajada mesmo. Se não fossem esses cinco campeões do outro lado. Se fosse, tipo, porra, beleza. Três ou dois campeões daqueles lá. Ok. Em 30 barra 40 minutos. No máximo, no máximo. Esse jogo ia ter, tá ligado? Iria ter um ponto final. Porém, não. Aqui os caras sempre conseguiam me counterar de uma ou de outra forma. Então, cara, foi realmente uma partida muito difícil. Devido a isso, né? Tipo, a composição altamente, retardamente absurda dos caras, né? Pra me counterar. Eu tive que jogar muito safe esse jogo. Por isso, inclusive, eu só morri cinco vezes numa partida de fucking 50 minutos de jogo. E devido a isso, cara, em muitos momentos que eu deveria ter, tá ligado? Entrado na luta e feito tal play. Eu não fiz. Por quê? Porque se eu morresse, né? Eu como fui o cara mais forte do early barra mid game do meu time. Se eu morria lá, o time dos caras iam pegar vantagem. E por ele ser em counter, ele simplesmente ia me fuder o jogo inteiro. Isso pra vocês terem uma noção. O quão hard foi esse jogo aqui. O time dos caras jogou. Deixa eu até ver se eu consigo mostrar isso aqui pra vocês, cara. Deixa eu ver. Gráfico, runa, não. Pô, sério que eu não consigo mostrar isso aqui? Pô, calma aí, leque. Calma aí, leque. Calma aí. Calma aí que eu quero ver isso aqui, brother. Eu quero ver isso aqui, meu querido. Vamos ver, rapaziada. Eu quero ver o gráfico desse jogo. Eu tenho quase 100% de certeza pra vocês que o time dos caras jogou atrás o jogo inteiro. Olha isso aqui, brother. Olha isso aqui. Desde os 5 minutos, eles começaram a perder vantagem. A partir dos 5 minutos de jogo, né? Quando eu comecei a crescer, até os 50, os caras jogaram em desvantagem. O game inteiro. E em todos os momentos desse jogo, por eles terem uma composição tão counter, eles conseguiam segurar esse power spike, vamos dizer, que eu tive com o meu Master Yi. Por isso que eu fiquei tão safe. Então você imagina, a composição dos caras é tão filha da puta, mas tão filha da puta, que jogando atrás o game inteiro, os caras conseguiram me segurar praticamente o jogo inteiro. Porque quem viu isso aqui não fui eu. Claro, eu consegui dar um dano absurdo ali no Ramos, eu sumi com o cara, porém, a grande parte do jogo foi mais a questão do meu time lutando em teamfight. E isso que decidiu o game pra gente. Então, na moral, cara, por isso eu falo, eu não sei mais que porra de jogo é esse aqui, porque isso aqui não é LOL, brother. Isso aqui não é LOL, não. Isso aqui não... Mano, aonde você viu a porra de uma caça-se ao pé com o Timo Bosh ganhar a lane? Você não vê isso, tá ligado? Isso aqui é diamante, brother. Isso aqui não tem base, não tem nexo, cara. Mas, enfim, pessoal, onde é que você vê um Wukong suporte, moleque? Aonde, velho? Você tá entendendo o que eu quero dizer, mano? Mas, enfim, cara, essa aqui foi mais uma partida pra vocês. Desculpa aí essa porrada de palavrão que eu tive no final do vídeo. Mas, sério, cara, tipo, isso na verdade, eu não tenho que pedir desculpas por isso, né, cara? Porque eu sou assim, vocês me conhecem, vocês me aceitam, vamos dizer assim, pelo que eu sou. E, cara, é aquela situação, tá ligado? Tipo, eu sei que daqui a uma semana, provavelmente, a monetização desse vídeo não vai estar mais em dia, né? Isso aconteceu com o vídeo que eu postei semana passada, eu perdi a monetização dele. Então, provavelmente, na próxima semana, né? Tipo, sei lá, lá pelo dia 30, quando você estiver vendo esse vídeo, dia 1º, no caso, provavelmente, esse vídeo não vai ter mais monetização. Porém, pau no cu do YouTube, não tô aqui por dinheiro, então, vai tomar no cu, senhor YouTube, vai tomar no cu Riot Games, que não tá mudando esse método aqui, que tá foda pra caralho de jogar. E, mano, é isso aí, rapaziada, se você curtiu o vídeo, por favor, não se esquece de deixar o seu like. Cara, isso aqui foi um filme, né, cara? Vídeo não, cara, foi um filme. E, mano, tamo junto aí pro que der e ver, rapaziada. Mais um game pra vocês, atualmente, então, eu estou com uma média. Deixa eu ver aqui, meu querido. Eu estou... Ô, porra, não sei mais nem mexer aqui no client, mano. Estamos aqui, então, com uma média de exatos 28 pontos de liga aqui no Platina 1. Tá tenso jogar ranqueada, pessoal, mas a gente brinca aí com o que pode, beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço aí a todos vocês. Espero vocês numa próxima e vai tomar no cu Riot Games. Fui!